O maior partido político brasileiro é o principal aliado do governo federal. Foi assim sempre desde a redemocratização, independentemente de quem esteve no poder. Ele sempre se dispôs a ser o partido que ele próprio denomina o partido da governabilidade. Abriu o manto de disputar o principal cargo político, o presidencialismo brasileiro, que é a chefeira do executivo federal, e se dispôs a oferecer apoio ao partido que obtenha esse cargo. A força vem das urnas. O partido elegeu seis governadores e, apesar de terem colhido nas últimas eleições, mantém a maior bancada do Senado e a segunda na Câmara. Poder é suficiente para derrubar mudações, trancar pauta e pressionar os cargos. A legenda acaba de garantir seis ministérios a partir de janeiro. Um a mais do que tem hoje. É uma parceria feita em esse partido. O PMDB, com a força que ele tem, a capitalidade que ele tem no Brasil inteiro, ele se impõe em qualquer governo que venha a acontecer aqui no Brasil. Não é um partido fácil de agradar. O PMDB hoje é uma legenda fragmentada, dividida em vários blocos. Alguns muito, outros pouco distorsos a entrar nessa parceria com o governo. E, por isso, cada um cobra um preço pelo apoio político. E nem assim há consenso. Eduardo Cunha, líder do partido da Câmara, anunciou que não irá renovar o acordo de alternância com o PT das presidências da Câmara e do Senado. Se lançou como candidato ao comando da Casa. Foi ele que ajudou a criar a CPI da Petrobras em posturas derrotas ao governo, como na rotação que pôs fim ao Imposto da Saúde, a CPMF. Para tentar diminuir a pressão, o governo busca ampliar a força dos aliados. Deu a pasta das cidades para o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Cassado. Criador do PSD, agora ele quer resgatar o extinto PL, para aumentar o apoio a Dilma e ganhar mais poder de barganha no palácio. Como essa eleição foi muito apertada, a presidente Dilma acabou ficando muito vulnerável e está vendida praticamente na mão dos partidos que ajudaram ela a ser eleita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.